Cerca de 1 milhão e 200 mil estudantes ou formados, pessoas formadas, inadimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, podem, a partir de hoje, renegociar as dívidas com até 99% de desconto. Anunciada na semana passada pelo presidente Lula, a renegociação especial foi publicada nessa segunda-feira, ontem, no Diário Oficial da União. Bem, os débitos poderão ser renegociados em condições especiais no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. O devedor deve procurar a agência de um dos bancos responsável pelo financiamento. Mas atenção, não apenas as pessoas inadimplentes poderão renegociar. Qualquer cidadão terá direito a refinanciar o FIES em condições vantajosas, mesmo quem estiver com as parcelas em dia. Bem, os maiores descontos, no entanto, virão para estudantes com contratos assinados até o fim de 2017 e com débitos em atraso em 30 de junho deste ano. Essa categoria ganhará uma renegociação especial nos moldes das transações tributárias, tipo de parcelamento especial com a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Bem, os estudantes que poderão aderir à transação foram divididos em três categorias. A primeira, com débitos vencidos e não pagos por mais de 90 dias em 30 de junho de 2023. A segunda categoria é composta por estudantes com débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias em 30 de junho de 2023 inscritos no Cade Único ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial de 2021. Já na terceira e última categoria são aqueles estudantes com débitos vencidos e não pagos também por mais de 360 dias no dia 30 de junho de 2023, mas que estão fora do Cade Único e que não tiveram o auxílio emergencial em 2021. Em cada uma dessas categorias há progressão nos descontos das parcelas e também no pagamento de juros e multas, além da quantidade de parcelas que este estudante poderá quitar a sua dívida com a União. Estas informações detalhadas estarão disponíveis nas agências bancárias onde foi feito o financiamento. Estas informações detalhadas estarão disponíveis nas agências bancárias onde foi feito o financiamento.